Oi e aí meu amigo cripto chegou aí as 10 atualização na guru diretamente as 10 criptomoedas mais seguida do mundo aí é a paz no Twitter Bora ver a partir de agora salve salve amigos da criptomoeda Negresco cripto na voz editor do blog de cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil para lá vamos ver as 10 principais criptomoedas mais seguida do mundo na rede social do Twitter a partir de agora diretamente de today lembrando que você pode se inscrever no canal temos o objetivo de chegar a nove mil e meio daí bater 10.000 o tão sonhado 10.000 inscritos e é isso vamos ver a partir de agora aqui né as ideias principais criptomoedas do mundo pelos seguidores do Twitter aí ó as ideias criptomoedas mais seguida insanamente baile se não é fechando parceria aí com cara mais seguido no Tik Tok que tá aqui virou embaixador da Bairro também fechando parceria com relação a projetos NFTs algumas coisas ali relacionada a isso com o CR7 o Crow Cristiano Ronaldo né que tem mais de 100 milhões de seguidores a Bairro só tende aí a liderar isoladamente sozinho maior até mesmo que o Bitcoin por isso que eu falo que se Bairro se manter esse padrão daqui a bons anos Bitcoin terá aí um rivalzinho na altura né já que a Bairro se eu só vejo sucesso quando o assunto é longo prazo quando eu falo longo prazo bem longo mesmo Bitcoin embora seja dominante né Bitcoin tá aí a com a 5 milhões aí aí 300 mil seguidores né embora seja aí a o rei né o papai mas tá com 5 milhões aí Bairro se quase o dobro né mas tá aí né nós comem também ali 3 milhões e quatrocentos mil por aí também indo bem tá Shiba Inu logo atrás Shiba Inu venceu no outubro de 2021 né do ano passado aí e após isso só sucesso absurdo Shiba Inu é maior que o etéreo Olha só que coisa louca Shiba Inu conquistou o mundo e tá aí com seus três mil é três milhões e quatrocentos mil seguidores tá quase passando Dogecoin tá previsto aí né já que Shiba só tem de aumentar né Dogecoin tá meio que tá meio que opa eu acho que daqui a um tempo Ah eu vou ser a segunda maior criptomoeda eu vou perder o meu posto de primeiro tá mais ou menos isso o etéreo né Oi e tiram e tiram né depende de como é que o povo fala falo etéreo mesmo a gente fala etéreo etéreo tá com dois milhões e seiscentos mil seguidores xrp tá aí com dois milhões e quinhentos dois mil por aí a cripto.com com dois milhões e trezentos mil Olha só essa galera aqui vai ser interessante nos próximos meses a gente acompanhar isso como que a gente acompanha isso diretamente de Guru todo mês né todo mês tem atualização aí Guru faz essa boa para gente a gente aqui sempre de olho e passando essa informação né bom Solana tá com um milhão e novecentos mil quase invadindo ali a casa dos dois milhões então também podemos incluir aqui ó tá muito acirrado e o Matts né Polygon não sei como é que vocês falam aí tá com um milhão e quinhentos mil aí você vê quem tá aqui que pegou o lugar de de Safemon é Baby Dogecoin continua aí se comportando extremamente bem só tem de aumentar também tá previsto que Baby Dogecoin passe aí o Polygon Polygon Baby Dogecoin tá chegando vai passar a gente vai acompanhar aí Baby Dogecoin vai ficar em nona daqui a pouco Baby Dogecoin vai passar Solana também é vai passar aí daqui a pouco vai tá por aqui né em oitavo aqui enfim aí vai demorar um pouco aqui para brigar para brigar com essas que aqui a partir daqui só tem gente grande né e depois daí a para brigar mesmo ainda vai chegar o momento que veremos Baby Dogecoin não Shiba Inu Dogecoin e Baby Dogecoin né as três representantes de criptomoeda mesmo e as mais dominantes no meio de gente grande aqui são as mais seguidas aí na rede social do Twitter lembrando que o Twitter aí é o a maior né uma das maiores redes sociais aí a mais respeitada onde os investidores ficam de olho na influenciadores investidores embaixadores também rapaziada fica tudo a tuitando aí de olho vem ver tudo no Twitter então não é não podemos ignorar a quantidade de seguidores né a baixa é um exemplo disso é é dominante aí vai continuar sendo mas por causa da plataforma né nem por causa do muito do toque não é mais pela plataforma mas querendo ou não a baile é dominante sozinho absurdamente e Baby Doge no meio da rapaziada aí feliz por bebidas com e manter a sua colocação só tem de aumentar e é isso vamos que vamos aí rapaziada finalizar o vídeo já mandando aquele abraço para vocês aí cripto Ultra é um lendário absurdo tamo junto gestão blockchain também gestão blockchain tá comigo há um bom tempo rapaziada da índia apareceu aí né tamo junto aí o maravilhoso mundo é isso vamos que vamos cripto outra novamente Emanuel e é isso vamos cuidar com essa rapaziada se passa por mim aí Gilmar um abraço um abraço para Evandro na Onda das NFTs Zezinho também um abraço né seu comentário é de extrema importância para esse canal não deixe de comentar os próximos vídeos tamo junto a nós um abraço a todos e fui